Descateio para o São Paulo, Luiz Araújo, ele faz o levantamento, vê o toque de cabeça, salvou o goleiro, o toque, gol do São Paulo! Cícero abre o placar aos 13 minutos do primeiro tempo, depois da defesa parcial do Juninho, o Cícero subiu mais do que a marcação e conseguiu tocar para o fundo do gol, o São Paulo na frente logo no começo do jogo, e que oportunismo do Cícero, ele que é um jogador acostumado a jogar em mais de uma posição mais uma vez, cabeçada veio para o chão, o Juninho fez a defesa e depois o Cícero apareceu na segunda trave para poder tocar por outro ângulo, é o primeiro gol do jogo, o gol do São Paulo, o São Paulo na frente Fez a cabeçada, e aí o Juninho opera um milagre ali, defende, vamos ver o lance E aí vem o PSTC já buscando a resposta, o chute cruzado, gol de Lucão para o PSTC! Um minuto e meio depois, a resposta imediata da equipe paranaense, comemoram os torcedores que viajaram de Cornelio Procópio até Londrina para prestigiar o PSTC, numa saída de bola rápida, mais uma vez, passe do Carlos Henrique, infiltração dentro da área e o Lucão deu um toque na frente, tirou o Bruno na jogada, e aí ficou difícil para o Cidão tentar esboçar alguma reação Vamos começar quente, o PSTC empata, Ricardo Gonzalez! É, o jogo começa quente e é um jogo que é um retrato fiel da temporada que faz o São Paulo Bruno, o passe é bom dentro da área, Cueva ajeitou, bateu e a bola passou por cima com o perigo Deixaram o Cueva com essa liberdade, o Ricardo Gonzalez é suicídio, mais uma vez, como tem categoria o peruano É, acabou ali o Guilherme marcando a bola, né, e fez uma conclusão, uma bola dificílima Na verdade foi o Santiago, né, que ficou tentando acompanhar a bola, foi encoberto Cueva domina no peito, e mesmo com pouco ângulo ele bate para o gol, ela pegou um pouquinho embaixo Mas se vai um pouquinho mais baixo, seria um belo gol Prefere Cueva Continua tocando bola o São Paulo, se fecha mais uma vez o PSTC, Lucas Prato Deixou com o Luiz Arujo, ajeitou, bateu bonito, e a defesa do Juninho Defesa difícil do goleiro do PSTC Uma visão de campo e de gol muito grande Vem de novo o São Paulo com o Cueva na área, ele chuta, e agora toca na trave, vai embora Vai chamando o jogo, o peruano Cueva, e de novo ele aparece com liberdade, com espaço Essa aí já foi mais perto Você veja que ele tinha pouco ângulo, ele levanta a cabeça para ver se tem alguém na área Percebe que não tem, e dali mesmo De lado para o Cícero, está sem espaço para o chute, por isso ele rola Tiago Mendes, boa bola para o Cícero Dentro da área, Lucas Prato, de costas, devolveu para o Cícero, vai aplicar o golaço GOOOOOOOL Do São Paulo Um lindo gol de Cícero para recolocar o São Paulo em vantagem 35 minutos do primeiro tempo, o próprio Cícero começou a jogada Repare como ele vai receber, e aí o Lucas Prato entrega esse passo com muito carinho para o Cícero Tocar na saída do Juninho O São Paulo volta a ficar na frente, São Paulo 2, PSTC 1, Ricardo Gonzalez É, e podem também, embora o Cícero tenha tido o mérito de iniciar a jogada E conclui com muita tranquilidade, né, chapeando de pé esquerdo Júlio Tavares, jogou mais à frente para o Cueva, devolução de lita para o Júlio Tavares Foi tocada, pênalti Pênalti para o São Paulo aos 40 minutos Uma jogada rápida iniciada pelo Júlio Tavares, quando ele recebeu na frente do Cueva Recebeu também o toque do marcador E o Marcelo de Lima Henrique está marcando o pênalti São Paulo tem uma boa oportunidade quando recebe cartão amarelo, o Denilson Mais uma vez, a jogada rápida E o toque em cima do Júlio Tavares Gozás Nenhuma dúvida, ele dá o carrinho, né, chega atrasado Tenho lá minhas dúvidas, né, que se ao tocar na bola, se o Júlio Tavares conseguiria chegar nela Ele adianta muito Autorizado pelo arbitragem Vem Cueva, paradinha, pé direito Gol do São Paulo Cueva aumenta a vantagem em São Paulino Aos 42 do primeiro tempo Cobrança forte O Júlio acertou o canto, mas não conseguiu chegar Direita a coreografia ensaiada, hein Os jogadores do São Paulo ensaiaram a coreografia O Cueva puxou E todo mundo afinado No momento da coreografia, o São Paulo faz 3 a 1, Ricardo Gonzalez É, e o Cueva mostrando que já está começando a aprender alguns passinhos de samba ali, né Além de bater pênalti Sabe, samba bateu bem O goleiro, o Júlio, quase que consegue chegar na bola Dá um toquinho, mas ela foi muito bem colocada Pegou ali, naquela, no lado da rede Quando ela vai ali Ele vai tentar A jogada longa, o Marcão Boa bola lá do lado direito Vai fugindo o Paulinho O passe chega Ele para, faz o cruzamento dentro da área A chance é boa Gol De Carlos Henrique O PSTC desconta os 45 do primeiro tempo Ele tem espaço para pensar E para poder finalizar O sino do PSTC faz a festa também, Gonzales É impressionante a capacidade que o São Paulo tem de entregar gols ao adversário Primeiro, o lateral, o Júnior Tavares, levando horas para chegar na marcação E depois, o Breno, ao rebater a bola ali na dividida Ele é encoberto E o Bruno rebate para a entrada da área Onde estava o Carlos Henrique Fez o gol Chutou o PSTC Foi duas vezes ao ataque e fez dois gols O PSTC chega até Cícero Ele domina Arrisca Gol Do São Paulo Cícero Aumenta a vantagem em São Paulina 26 do segundo tempo Teve calma Teve tranquilidade E conseguiu Chutar no canto do goleiro Juninho Mais uma vez Sem marcação E aí parecia um treino de finalizações E o Cícero prova Que nesse quesito está muito bem no jogo Terceiro do Cícero Quarto gol do São Paulo São Paulo dá uma respirada Você falava, Cleiton Que o Cícero teve calma Teve tranquilidade